Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para apresentar o instrumento Um instrumento modelo extra de vários Feito por Lutia Chinês E o Benizia Óleo Mas ele é muito bonito Eu vou estar tocando um pouquinho Para vocês terem uma ideia do som dele E o Benizia Óleo E o Benizia Óleo Bom, acho que deu para ter uma ideia Se você tiver interesse, entre em contato comigo E a gente se fala Muito obrigado, valeu!